É você Que me desperta a sua deseja Mas você é minha paixão O que eu te falo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu tento colocar alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim, sei Maior que o furacão Mais forte do que imaginei É você Me domina sem saber Eu desejo o meu prazer Toda vez que eu faço amor É você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for Seja onde for é você Sem saber Meu prazer Toda vez que eu faço amor É você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Minha pele sente frio sem você Minha pele sente frio sem você Eu tenho que estar aí E o que fazer então Minha pele sente frio sem você Sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, meu amor, eu tô sem medo de viver Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, telefona Vem se for pra dizer que acabou Meu amor, não aguento mais sofrer Meu amor, meu amor, eu tô sem medo de viver Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, telefona Vem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Meu amor, meu amor, meu amor, eu tô sem medo de viver Tem nos meus o farol das estrelas Tiro por mais um dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Da revela toda linda e cheia de luz No seu corpo de estrelas É tão bonito a vida que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei A primeira vez O céu da cidade de Neom Volei nos seus braços, me joguei Vuei, vuei, vuei Vuei de prazer no céu de anil Vuei, vuei de prazer no céu de anil Em qualquer lugar desse Brasil Já, 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 já Vuei nos seus braços, me joguei Vuei, vuei, vuei Vuei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Já, 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 já Bate na palma da mão Bate na palma da mão Ela chegou, ela chegou do nada Toda empoderada, ponta pra brilhar De cabelo solto, toda maquiada Livre pra voar Preparada dizendo o que hoje tem O estado externo é preocupada com ninguém Com ela ninguém pode A mãe tá online e quer balançar E na fila deu de cara com seu ex Cada dia arrependido do que fez Ficou se lamentando e as amigas comentando como ela tá E ela samba, samba, samba Samba com golpe na mão e ela samba, samba, samba Samba com golpe na mão e ela samba, samba, samba Samba com golpe na mão e ela samba, samba, samba Samba com golpe na mão e ela samba, samba, samba Ah, moleque Aí, Vini, ela chegou do nada, toda empoderada aqui no futuro, meu parceiro Obrigado por essa parceria, meu irmão Ela chegou, ela chegou do nada, toda empoderada, pronta pra brilhar De cabelo solto, toda maquiada, livre pra arrumar Preparada dizendo o que hoje tem, o status dela é preocupada com ninguém Com ela ninguém pode, a mãe tá online e quer bagunçar E na fila deu de cara com seu ex, cara de arrependido do que fez Ficou se lamentando e as amigas comentando como ela tá E ela samba, samba, samba Samba com golpe na mão e ela samba, samba, samba E ela samba, 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 samba E ela samba, e ela samba, samba Samba com copo na mão E ela samba, samba, samba Samba com copo na mão e ela samba com copo na mão Ela chegou do nada, toda empoderada, poderosíssima Já falei, com elas ninguém pode, gente Samba com copo na mão Um beijo pra mulherada que não depende de homem para absolutamente E ela samba, samba, samba Ah, mas também não vive sem a gente, hein Samba com copo na mão e ela samba, 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 samba E ela samba, 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 samba Samba com copo na mão Ela chegou do nada, toda empoderada, prontas pra brilhar Faz barulho aí, mulherada empoderada, coisa linda Ei, eu vou reativar a minha vida de balada Chama Toda mentira tem um fundo de verdade Para com essa sacanagem de mentir pra mim E se repensa a sua maturidade Nós não temos mais idade pra agir assim Hoje eu decidi me afastar de você E cuidar mais do meu coração Sei que vou conseguir Com você não dá mais Quero ter minha paz de bom Vai, Lu, vai, meu pai Vou seguir minha virtude Eu vou reativar Eu vou reativar A minha vida de balada Vou dar aquele tempo que eu só chegava em casa No outro dia de manhã No outro dia de manhã Vou dar o meu status de casado pra solteiro Viver o meu momento de janeiro a janeiro E que se dane o amanhã E que se dane o amanhã Eu vou reativar A minha vida de balada Vou dar aquele tempo que eu só chegava em casa No outro dia de manhã No outro dia de manhã Vou dar o meu status de casado pra solteiro Viver o meu momento de janeiro a janeiro E que se dane o amanhã E que se dane o amanhã Toda mentira tem um fundo de verdade Para com essa sacanagem de mentira E que se repensa a sua maturidade Nós não temos mais idade pra agir assim Hoje eu decidi Eu decidi me afastar de você E cuidar mais do meu coração Sei que vou conseguir Com você não dá mais Quero ter minha paz de volta A paz não tem preço, hein? A paz não tem preço Então chama Vem, vem Eu vou reativar A minha vida de balada Vou dar aquele tempo No outro dia de manhã No outro dia de manhã No outro dia de manhã Mudar o meu status De casado pra solteiro Bora viver só um pouquinho Só de janeiro a janeiro Só É isso Então chama A minha vida de balada Vou dar aquele tempo que eu só chegava em casa No outro dia de manhã No outro dia de manhã Vou dar o meu status De casado pra solteiro Viver o meu momento De janeiro a janeiro E que se dane o amanhã E que se dane o amanhã Quem gostou mais barulho Aê minha gente Bora reativar A vida de balada, meu povo Gente Aplode meu amigo aí Wesley Boa noite 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 Wesley é só você que pode, cara Meu irmão Meu irmão Rick, cara Meu parceiro Que prazer tá aqui Tirando essa roda nesse pagode à vontade Nesse pagode à vontade Essa música aqui a gente já cantou muito juntos Nossa senhora, eu adoro essa música Quem sabe vai cantar com vocês Bora Faz uma cara que a gente tá junto Ainda me lembro da primeira vez que eu te vi Um jeans desbotado, olhar desconfiado E na hora eu tirei É tão difícil, tá nesse assunto Achei melhor escrever essa carta Pra mostrar o quanto eu me apaixonei Vambora Você vai embora Eu fico com saudade E a saudade me enlouquece E na madrugada eu ligo querendo te ver Com jeito que eu passei E nessa carta eu vou ver Eu te amo Eu te adoro Não sou nada sem você É bobagem Só de pensar em ti Eu te amo Eu te adoro Tô tentando te mostrar Que é você o meu lugar No Brasil Faz uma cara que a gente tá junto Ainda me lembro da primeira vez que eu te vi Um jeans desbotado, olhar desconfiado E na hora eu tirei É tão difícil tocar nesse assunto Acho melhor escrever essa carta Pra mostrar o quanto eu me apaixonei Vambora Você vai embora Eu fico com saudade E a saudade me enlouquece E na madrugada eu ligo querendo te ver Com jeito que eu achei Pra falar dessa paixão Essa carta eu vou ver Eu te amo É bobagem Não sou nada sem você Não sou nada sem você Nem te perder Nesse ano Eu te adoro Tô tentando te mostrar Que é você o meu lugar Eu te adoro Eu te adoro Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor, não posso resistir A fúria desse olhar que tenta me partir no mundo Pra mudar o mundo desse amor Não tenha medo de sofrer, me diz que terminou Teu corpo me faz sonhar, meu peito é teu lugar Amante e amigo, amante e amigo Meu jeito bandido, posso mudar E faço verdade, pro sonho não se acabar Meu corpo me faz sonhar, meu peito é teu lugar Amante e amigo, eu sou meu abrigo Meu jeito bandido, posso mudar E faço verdade, pro sonho não se acabar Era só você falar, que o encanto acabou Quanto tempo vai durar, nosso sofrimento amor Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração Acho bem melhor parar, tá no fim dessa paixão Nunca mais vou esquecer, dos momentos de prazer Nos abamos tanto, que verá que acabou Ali dentro de você, se ainda existe amor Bora cantar, bora cantar gente, pra agotar uma vontade Que pena que acabou, que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes esse é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Para tudo, sou eu que tô tocando no mágico Quero saber do seu comentário E de se você gostou Para tudo, realmente suma e cursa o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Essa emoção E esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Nosso sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer no passado Dessa canção Para tudo, coloca o seu sentimento pra fora Desculpa eu te ligar nessa hora Mas chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória É o dia da nossa vitória Chora comigo Para, 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 para Para tudo, coloca o seu sentimento pra fora Pra fora, se ligar nessa hora Mas chora comigo Chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Oh, Rick, eu te amo, meu irmão Pô, gente, esse é um cara Esse é um cara que eu amo de verdade Um dos poucos amigos que eu tenho hoje Na música e na noite Chama-se Ricardo Hello Wesley Tamo junto Ah, não Vai embora Canta aquela Aquela do amigo meu Aquela do amigo meu Que eu gosto Vai a gente embora Vamos lá Bora Essa música que eu fiz com o meu amigo Padre Lanzinho O dia que ele chegou desesperado Num churrasco Que a gente estava A gente fez esse som aqui Pi Desesperado Dó maior Pode ser no pagodinho Não, não, não É a vontade É a vontade Só que é o seguinte A gente precisa de vocês Agora sim Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Todo mundo vem Lá, 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 Eu não tenho vergonha, não, na minha cara vergonha, não Você gosta de me ver chorar, faz de tudo pra me magoar Eu não tenho vergonha, não, na minha cara vergonha, não E todo mundo vem, todo mundo diz pra eu acordar Nem eu mesmo consigo entender, mas eu não vou deixar de sonhar Que um dia consigo você, mas não resta dúvida no ar Eu nem faço questão de esconder Mas eu não tenho vergonha, não, na minha cara vergonha, não Eu sou louco pra te ter pra mim, nem que for pra eu te dividir Eu não tenho vergonha, não, na minha cara vergonha, não É, quero ficar com você, mas você não quer, tudo bem, fazer o que? Eu não tenho vergonha, não, na minha cara vergonha, não E todo mundo vem, todo mundo diz pra eu acordar Nem eu mesmo consigo entender, mas eu não vou deixar de sonhar Que um dia consigo você, mas não resta dúvida no ar Eu nem faço questão de esconder, eu não tenho vergonha Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Passi na palma da mão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cimaede no ar Não tem vergonha não Não tem vergonha não